Atenção, Krezebeck! Vamos lá que vai começar a bacharia! Mas e se os senhores brigarem? O senhor sabe que é impossível! É boa, né? É quase que um casamento! Nós, Boni, somos separados. Até o momento da nossa separação, nós não pensamos numa mulher reserva pra isso. E me pediu pra entender, encarar uma boa. Como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ele não brincou comigo. Paciência! Disse em poucas palavras, por favor, entenda... Fala aí, molecada desse meu Brasil, que ficam perdendo as amizades por causa de discussão sobre política. Por causa de ficar designorando os outros. Eu não se falo mal de ninguém e não se penso nada de mal pra vida de ninguém. Vocês já decidiram em quais políticos irão votar pra nos roubar nos próximos quatro anos? Não. Então enquanto vão pensando aí, senta esse rabo no sofá, e vamos ver o que de mais engraçado está acontecendo nessa merda de país. Certo, tá bom. E agora fique com esse maravilhoso debate, que é com certeza o melhor de todos os tempos. Armamento. Eu sou favorável que o cidadão de menha tenha posse de arma de fogo. A senhora concorda com isso ou não? Não. Antes eu queria te dizer uma coisa, Bolsonaro. A pior coisa que eu fiz, foi de ter vendido o revólver do meu marido, porque eu tinha largado uma bala na cara dele. Porque a cara de mulher, de homem se respeita e de mulher também. E ele só procura conversa com mulher. Então eu fui, peguei, botei uma placa na minha parede. A minha vida está na mão de Deus. Mas a morte tá na caçamba do motozinho. Cê é louco. O negócio tá pegando fogo, bicho. É verdade. Mas vamos dar uma pequena pausa nesse espetacular debate. Voltaremos já já, com o desfecho de tudo. E se liga nesse jovem senhor sem pescoço, que é um dos únicos candidatos que realmente apresenta uma proposta decente para a população. Eu tenho um projeto na minha cabeça para que a população possa tomar uma cerveja digna e na sombra. É um cara... É um mito. KKK. Esse cara pode até não entender nada de política. Mas com um baita projeto desse, está mobilizando multidões. Olha só. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma. Mais honesta do meu. É muito bom. Nem dentro da política federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangelica, nem dentro do Sindicato, nem no meio de vocês. Então tá, né mano? Vamos agora para um link ao vivo, diretamente dos estúdios de televisão, para ver como está sendo a cobertura dos candidatos. O Jornal Nacional começa hoje a cobrir as atividades de campanha dos candidatos a presidente registrados no TSE, e mais bem posicionados nas pesquisas do Ibope e do Datafolha. No caso do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, obviamente não vai haver cobertura de atividades de campanha, uma vez que ele está preso. É que não tem nesse país uma viva alma, mais honesta do que eu. Luiz Inácio Lula da Silva está preso. Ô gente. E agora, xadrezão. Uma réplica, candidato. Temos aqui uma evangélica que defende um plebiscito para aborto e para maconha, e quer agora defender a mulher. Você não sabe o que é uma mulher, Marina? Que tem um filho jogado no mundo das drogas. Porque se eu tivesse algum filho, ele não fazia isso, eu tinha certeza que ele não fazia. Mas o recado que eu tenho para ele é esse. Eu não tenho raiva dele não, ainda estou orando por ele. Eu vou mandar o recado para ele. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. E chegou o momento de ouvir a população e saber do que mais estão, precisando para melhorar as suas condições de vida. Vocês, que vão, um deputado, vão, um velhador, que dizem que vai ajudar o povo, ajudam aqui. Aqui, você vai entupido. Aí, tá aí, tá aí, né, o nosso amigo Guilherme aí. Você vai entupido aqui, ó. Que venha, se entupir o buraco dele, que tá entupido. E se você também tem alguma necessidade, assim como esse seu Madruga, e precisa de ajuda, deixe aí nos comentários do vídeo. Quem sabe você não encontre alguém para te desentupir também. Tudo errado essas perguntas. E enquanto isso, ainda na entrevista do William Bonner. Bonner, quando nós nos casamos, eu com a minha esposa e você com a sua, nós juramos fidelidade eterna. Nós juramos fidelidade eterna. Fidelidade eterna. E diretamente da vila do Chaves, se liga no maluco que aparece. Oi, gente, sou eu, o Kiko. Kiko lindo, Kiko maravilhoso, Kiko bonito, ai, Kiko gostoso. KKK, o que será que leva uma pessoa a fazer isso? Esse jovem senhor deve ter uns 90 anos em cada perna. E ainda tem coragem de passar uma vergonha dessas, bicho. É falta de remédio. Pra queça? E em meio a tanta discussão nesse lindo debate, os dois candidatos perceberam que na verdade, um não consegue viver sem o outro. O quê? E resolveram fazer um dueto para declararem todo o seu amor. Como? Espera aí, preciso tanto conversar, então vem aqui pra gente se entender, sei lá. O seu olhar desencontrou do meu, meu coração tá tão longe do seu. Eu tô querendo novamente te ver, pra hoje em dia eu falar pra você. Quem decisão, a pessoa no coração, é aquele afeto que é sim ou não. Só de pensar um dia te perder, fiz essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. É isso aí gente, já encontrei a minha melodia. É o 5, 5, 1, 2, 3. Para deputado estadual. Papacapim do seu sonho. 5, 5, 1, 2, 3. Vote na alegria, vote nele. Papacapim do seu sonho. É isso aí, rapido, 1, 2, 3. É muita melodia, hein? Uhul, papacapim. Na moralzinha, como você acha que um cara desse vai arrumar o Brasil? Sendo que ele não consegue nem arrumar os próprios dentes. É verdade. Minha melodia é o 5, 5, 1, 2, 3. Escolha pelo canto, escolha pelo som. Eu quero é tio, esse sim é bom. E agora eu vou apresentar pra vocês em primeira mão aqui, a música da nossa campanha. A gente quer respeito pra ser feliz de novo, quer alguém que lute do lado do povo. A gente quer emprego e oportunidade, a gente quer de volta a nossa dignidade. Ciro, Ciro, a gente quer mudança. Ciro, Ciro, de novo a esperança. É Ciro na cabeça e coração a mil. É Ciro presidente, presidente do Brasil. Ciro, oh, 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 Ciro. Ciro presidente, Ciro, oh, 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 Ciro. Os queridos amigos curuçainse das cidades vizinhas e de todo o estado do Pará. São Bruno Diferente, candidato para o estado alto. Cê é doido, mano. Olha o tamanho da caixa d'água que esse cara tem. Cê é louco, cachoeira. O maluco parece um mini craque. Se o cérebro dele for proporcional ao tamanho da cabeça, estamos diante de um grande gênio. É, realmente. Peço seu voto para que os lucros possam fazer a diferença. Número 10, 3, 4, 5. 10, 3, 4, 5. E de novo, eu não sou. Já em mim. É um filho. Então, oh, ah. Cá, cá, cá. Retiro o que eu disse. O cara com uma baita cabeça dessa e não consegue nem ao menos decorar o seu texto de campanha. Ei, mas é burro. Então é isso, molecada. Sei que esse vídeo não irá te ajudar de maneira alguma a decidir em quem irá votar. Exatamente. Mas se gostou dessa bosta, compartilha com os parças, dá aquela acusada no like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais, galera. Beijos na bunda.